Oi meninas e meninos e vamos gravar hoje mais um vídeo de acabados. Não foram muitas coisas que acabaram, mas o que acabou aqui eu vou mostrar pra vocês pra eu já me desfazer, sabe? Então está aqui minha sacolinha de acabados e vamos lá para o que acabou. Esse mês acabou e tá acabando, na verdade, eu usei bastante. Foi esse, já tá bem no finalzinho, esse sabonete da La Flore de flor de vanila. É o sabonete de alta perfumação. E, gente, esse sabonete tem 180 gramas, então ele é bem maior do que os outros, sabe? Bem maior mesmo. E ele é até difícil de pegar quando você tira ele e começa a usar, ele é até difícil de pegar na mão, assim, de segurar. Mas ele é bom, ele dura bastante por ser o dobro do que os outros sabonetes. Ele é bonzinho, de vanilha eu paguei 3 reais. Comprei ele de novo, vou comprar novamente sim, porque ele é muito bonzinho. Outro produto que acabou, tem um restinho, tipo, acho que uma gotinha, que talvez dá para usar uma vez, eu não sei, é esse leite de coluna que eu uso como adestrigente, como tônico, tá? Eu uso na minha pele todos os dias, de manhã e à noite, e eu gosto bastante, já é o meu segundo ou terceiro, e eu vou comprar outro. Mas eu gosto bastante desse aqui. Ele limpa bem, deixa a pele, ele tem álcool, tá? Ele dá uma, se você tiver com uma feridinha e tal, ele vai dar uma ardida, assim, na pele. Mas eu gosto bastante, eu acho que ele rende muito. Eu paguei 8 reais nesse aqui, de 200ml, tem um menor. Vale muito a pena e comprar ele novamente. Outro produto que eu compraria novamente, super, que me surpreendeu muito, foi esse shampoo da Seda Ceramides, na verdade, é, esse é o shampoo, ele é sem sal, eu vou comprar outro, tipo, super certo que eu vou comprar outro. Porque, gente, eu amei muito, muito, faz tempo que eu não uso seda, faz muitos anos, e daí eu decidi comprar esse aqui para usar, e ele é muito bom. Ele deixa o cabelo, ele faz muita espuma, ele deixa o cabelo super perfumado, mais do que aquele da Toque Botânico de Olímpico de Argan, sabe? Ele é muito bom, muito bom. Ele exige passar um shampoozinho de limpeza antes, mas eu acho que, mesmo assim, ele é muito bom, ele deixa o cabelo muito cheiroso. É um dos shampoos que deixa o cabelo mais cheiroso que eu usei até hoje na minha vida. Ele e o Dolby, é meio que o básico, sabe? Se você quer um cabelo cheiroso, quer uma coisa que não tenha erro, você vai para ele ou para o Dolby. E esse aqui eu amei, eu vou comprar novamente, com certeza. Ele é muito bom e super indico para vocês. Outro produto que acabou foi esse tabunete líquido de frutas vermelhas, que eu comprei na loja de R$1,00. Ele é bem líquido, sabe? Bem líquido mesmo, mas ele é um super quebra galho. Eu comprei por R$1,00, gente. Ele é cheiroso, ele é bem líquido, bem cheiroso, mas é só para quebrar o galho mesmo, para botar, para lavar as mãos, sabe? Para lavar as mãos, é muito, muito bom mesmo. E eu super indico ele para lavar as mãos. Ele não é tipo de banho, mas ele quebra um ótimo galho para lavar as mãos. Outro produto que acabou foi esse condicionador da Organics Beauty Puri Simples. Não sei como é que fala. Mas esse aqui é um condicionador com queratina. Tem um cheirinho muito bom de coco. Não tem sódio, não tem sulfato. E é isso. Vem em 88ml. E ele é uma mostrinha. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Só que eu não acho que ele dá um efeito muito bom no cabelo, tanto que eu tenho há bastante tempo e eu mal uso ele. Eu tenho mais uns três dele ou dois fechados. E eu mal uso ele porque eu não acho que ele dá muito efeito. Ele não dá muito uma desmaiada nos cabelos, como eu gosto. Então eu não indico esse aqui. Eu acho que esse aqui, um desse, é super caro. Mas eu não indico ele porque eu acho que não funciona muito bem. Pelo menos para o meu cabelo, tá? E acabaram três coisas de maquiagem. Na verdade, duas eu vou jogar fora e uma acabou. Uma é esse aqui, que é um mousse. É um blush em creme da Vult de muitos anos atrás. Muitos anos mesmo. Ele vinha assim, ó. E eu usei algumas vezes, só que eu não gostei muito. E daí agora ele já tá com cheiro ruim e eu não vou usar. Então eu vou jogar no lixo porque ele, tipo, já passou da validade também. Acabou esse aqui, que é a máscara que eu mais gosto de usar para cílios, que eu comprei na China, que é a Volume Glamour. Da China mesmo, pretinha. Não tem muito nome nela. Eu amo essa máscara, gente. Eu tenho outra de estoque e ela é assim, ó. Só que ela tem aquele espelhinho, sabe? Que faz aumentar os cílios e eu gosto bastante desse efeito. Em mim não tem problema, não cai no meu olho. E eu gosto muito, super indico. Acho que tem resenha dela no canal. E o outro que eu vou jogar no lixo também é esse Gloss 89 Lilás, da Max Love. Por quê? Porque eu comprei achando que era um batom mate. Na época, muitos anos atrás. Tá aqui e fala que é um brilho extra volume mate. Mas, gente, eu burrei também porque eu achei que era mate. Só que mate é quando não tem cintilância. Não é quando é muito seco, sabe? E ele realmente, ele não tem cintilância. Ele é um roxinho, um rosinha, tipo, assim, ó. Sem cintilância nenhuma, tá vendo? Só tem o Gloss mesmo, que dá esse efeito brilhoso. Mas já passou da validade, daí eu fui usada, é uma pinicada. Então eu vou jogar ele no lixo também. E foram esses produtos que acabaram. Eu não indico pra vocês, tá? Esse aqui. A máscara da China, eu super indico. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos acabados aí desse mês. E vai vir muito mais vídeos de comprinhas. E eu ainda estou na saga de esperar os coisinhos da China, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!